Estou muito feliz de fazer esse trabalho de visitas, de conhecer as entidades como a CERFAS que acolhem os imigrantes, essas pessoas que estão em trânsito no mundo e que tem como seu destino final o Brasil para reconstruir a sua vida, a sua família. Nós tivemos a oportunidade de, na Câmara dos Deputados, coordenar uma comissão especial que vai cuidar da lei de imigração, a lei 25.16.2015 e é muito importante que nós estejamos em contato com todas essas entidades que acolhem essas pessoas para que a gente possa fazer o nosso trabalho de uma maneira a contemplar, a ouvir, inclusive, os imigrantes. O Brasil tem a oportunidade de ter uma lei de imigrações que seja referência internacional. O mundo inteiro está assustado com essa crise humanitária que atinge o Oriente Médio, que atinge países da África. O mundo inteiro está assustado com a reação que a Europa tem diante dessa crise humanitária, dessa chegada dos migrantes e creio que isso deve nos inspirar a produzir uma lei que seja referência mundial, uma lei que tenha inspiração nos direitos humanos. O projeto que veio do Senado, da República, tem essa marca, uma lei inspirada fortemente nos direitos humanos. Mas, evidentemente, todo projeto pode ter seus limites. Eu recebi muitas críticas da sociedade civil, muitas críticas para esse projeto, sobretudo, no desrespeito à criminalização da migração, que é necessário nós impedirmos que haja qualquer referência à criminalização das migrações, até porque a migração é um direito, é um direito humano e faz parte da história da humanidade. Migrar é próprio da natureza humana. Eu acho que é muito importante, é fundamental, e as pessoas que estão cuidando desse novo projeto de lei, os deputados que estão nessa comissão especial, eles conheçam o dia a dia, conheçam a realidade dos migrantes para poderem realmente saber o que acontece, saber como é o dia a dia, saber como é a rotina deles, porque é uma decisão muito importante. A partir de agora, esse novo projeto de lei, que está já prestes a sair, a virar a nova lei de migração, ela tem que refletir a realidade do dia a dia deles e realmente ser um projeto e ser uma lei que estabeleça esse contato direto, que facilite o dia a dia deles, que facilite a adaptação deles aqui no Brasil. Então, acho que a visita deles aqui vem de encontro realmente a essa perspectiva, o olhar do imigrante, que eles consigam refletir isso nesse projeto, que eles consigam refletir isso na lei, para que realmente a vida dessas pessoas e essa adaptação, que é uma questão tão complicada, uma questão tão delicada quando eles chegam aqui, seja feita de forma mais tranquila, se é que é possível que seja que a gente forneça esses mecanismos para que eles consigam, no seu dia a dia e na hora de decidir esse projeto tão importante, fazer essa adaptação de uma forma tranquila. O projeto de lei que está tramitando é muito bom, avança muito em relação ao Estatuto do Estrangeiro, que é uma obra da ditadura, então é muito, muito, muito retrógrada em diversos aspectos, mas ele merece ser melhorado em diversas questões, questões como prisão, restrição de direitos a imigrantes não registrados, uma série de pequenas questões que estão sendo trabalhadas com o apoio da Sociedade do Rio, com o apoio das organizações públicas, para melhorar muito o projeto. Então, esse tipo de reunião que ocorreu hoje, no qual os deputados chegam num local, conhecem os imigrantes, conversam, têm um acesso ao serviço, é muito importante para tentar alterar a percepção dessas pessoas e sensibilizá-las para a correção dessas pequenas questões que são muito importantes para que o projeto seja voltado realmente para a proteção dos direitos humanos. Legenda Adriana Zanotto